e o Bitcoin vai subir bastante para os próximos dias a Ondo vai dobrar de valor agora para os próximos dias a Phantom provavelmente dobra também e a Solana deve subir bastante em torno de 40 a 50 por cento agora para os próximos 20 dias essa é a minha expectativa vou mostrar para você eu vou provar para você o porquê que isso vai acontecer se você não é inscrito no canal ainda segue a gente compartilha o vídeo deixa o like para me dar uma força agora vem cá que eu vou te mostrar porque que vai acontecer eu preciso que você absorva todo esse conteúdo porque se você absorver só uma parte dele você não vai entender e você vai perder de novo que eu avisei que o mercado iria cair e expliquei porque só que as pessoas normalmente pega o primeiro contexto e sai correndo e aí não consegue entender o porquê que aquilo vai acontecer e o mercado derreteu alguns ativos caiu 40% tem um vídeo aí mostrando que eu tava tentando ajudar agora eu preciso de novo colocar você dentro do contexto agora se você entrar aqui sair correndo eu não vou conseguir você vai sair de novo dizendo que vai que eu vou errar vai escrever nos comentários que eu sou inexperiente como aconteceu no último vídeo aquela coisa toda depois você apaga como você fez no último vídeo porque você não quis absorver todo conteúdo aí para não passar vergonha acaba pagando comentário mais fácil absorver o conteúdo né é muito mais fácil mas mais prático mais rápido e mais aproveitoso vou começar aqui com o gráfico de quatro horas explicando porque que o btc vai subir e a gente está totalmente sobrevendido no gráfico de quatro horas como vocês conseguem ver ali e agora olha aonde estava o valor no dia que sobrevendeu e isso quer dizer que hoje estamos tendo a mesma oferta que tínhamos no dia que sobrevendeu então ninguém tá perdendo nada aqui até aqui qual que é a importância desta sobrevenda o que que isso nos informa que o mercado pode estar em reviravolta virando a tendência de baixo para uma tendência de alta vamos lá de acordo e agora com dados anteriores a última vez que chegamos na linha azul lá embaixo foi aqui a penúltima vez foi aqui a antepenúltima vez foi aqui e a gente consegue ver o que aconteceu depois o porquê que agora vai ser diferente e com base nos relatos anteriores nos nos movimentos anteriores eu cheguei a fazer uma estimativa que temos a probabilidade de 12 a 13 por cento de evolução se a gente for fazer os mesmos 12 a 13 por cento de evolução estaríamos falando do btc por volta de 75k e começa assim agora não é só isso e tem mais a gente está também se a gente colocar no gráfico de ar testamos a parte de baixo deste canal na linha azul clara que vocês estão vendo como testou todas as outras vezes e na sequência o preço voltou a buscar a parte de cima eu não vou falar desse oco invertido aqui que tem sentido sim vou deixar aí para passar eu vou me ater a outra outra questão muito importante também que é esta daqui o gráfico diário a vez passada eu expliquei para vocês há duas semanas atrás e por favor deixe nos comentários se realmente eu te ajudei a se defender eu sei que muitas pessoas aí se foram ajudadas que o mercado ficaria otimista porque esta ferramenta informa o pessimismo e otimismo do mercado que é muito diferente de ponto de entrada e ponto de saída totalmente diferente o otimismo é um mercado otimista tem probabilidade das pessoas virem para dentro do mercado por conta das circunstâncias das anuâncias mercado pessimista as pessoas tendem a sair do mercado por conta do cenário externo anuâncias circunstâncias enfim a gente viu que a ferramenta foi precisa em informar uma grande a gente é é queda nos patamares de preço assim como da outra vez foi da outra vez foi também né essa vez aqui é dia 7 de junho eu mencionei para vocês a queda também tinha acontecido lá dia 6 de abril e também se repetiu em março tá agora veja bem que de hoje para amanhã a gente vai aparecer a informação ao contrário a informação que o mercado fica otimista para os próximos 15 a 20 dias e agora claro que no momento que o que isso acontecer você não vai querer esperar que você embarque o mercado óbvio que não é assim mas é com essas reviravoltas que a gente consegue tirar proveito deixa eu explicar para você você vai entender como que seria se eu não tivesse aproveitado esta dica de positividade para o mercado como seria se eu não tivesse aproveitado essa dica como seria se eu não tivesse aproveitado essa dica tá vendo agora a gente não tá falando de algo muito simples a gente tá falando aqui ó da vez que a ferramenta disse que o mercado ficar otimista em janeiro a evolução foi de 36 por cento da vez que o mercado o mercado falou aqui que o que a ferramenta falou que o mercado ia ficar otimista em fevereiro a evolução foi de 45 por cento mais uma vez isso vai acontecer depois de amanhã e para finalizar aqui não menos importante tão importante quanto é uma possível é uma possível estrutura e de alta garantidora do sentido otimista deixa eu tentar mostrar para vocês aqui o que que é que eu enxerguei aqui e acabou fazendo total sentido isso aqui eu já tenho monitorado aqui até até tem isso aqui tá no outro gráfico tá tá vendo isso daqui é uma condição de alta que está sendo mantida e a gente trabalhou nas partes superiores e fizemos um trabalho muito bonito aqui na mediana que mostra que realmente essa é a linha mediana que a linha mediana ela sempre vai trazer suporte resistência e agora pela segunda vez a gente testamos a parte de base a parte de baixo desse suporte importante o que nos leva a crer o que a gente pode estar fazendo agora buscando o encontro com a parte de cima e se isso for acontecer a gente volta para aquele mesmo aspecto entre 75 e 77 mas isso se fosse rápido obviamente que não é tão rápido assim a gente pode pegar exemplo anterior o tempo que demorou para evoluir de uma da parte de baixo até a parte de cima e projetar então a gente vai ter a resistência nos 80k se for aproximadamente isso quando que seria essa resistência deixa eu ver aqui quando que a gente poderia estar tocando essa resistência e por volta do dia 6 ao dia 7 de julho estaríamos lá chegando 79 e isso pode impulsionar muito este projeto aqui que é a onda como eu falei para vocês a a dobra de valor se o mercado foi para lá e também pode impulsionar muito a solana tá como eu falei para vocês ela deve entregar pelo menos 50 por cento de 40 a 50 por cento se eu não estiver errado eu espero que não e de 40 a 50 por cento eu vou continuar acompanhando cada passo dessas movimentações aqui para compartilhar com vocês e isso pode fazer o token phantom dobrar de valor e a gente estaria falando e da phantom voltar a bater o topo duplo eu vou deixar aqui também para gente poder continuar acompanhando inclusive a phantom pode até passar topo duplo tá e pode até passar mas isso é um assunto para o próximo vídeo e o mais importante de tudo é que você ficou até o final dessa vez e conseguiu me dar tempo para te explicar todas as anuâncias das circunstâncias que envolve essa possível alta o mercado está totalmente sobrevendido nos espaços para sobre comprar o mercado não tem notícia tão ruim assim que possa impedir essa sobrecompra é importante assistir o vídeo sempre até o final não esqueça de seguir a gente nas redes sociais instagram é roupa beat bruxo inclusive tem um projeto bem bacana que tá rolando você vai adorar porque tá muito fácil de você participar dos airdrop eu tô compartilhando tudo lá com vocês tudo explicando detalhado que você precisa fazer segue a gente também não é que essa roupa beat bruxo segue aqui no canal não esqueça de escrever aqui deixar seu like e compartilhar os vídeos deixar nos comentários comentários se você acredita que isso realmente vai acontecer a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado pela atenção e e tamo junto